Seu coração é assim Não sei porquê, mas é assim Parece que não tem mais fim Um oceano de afeto Quanto mais ama, mais tem amor Quanto mais serve, mais tem pra dar Tanto querer, tanta emoção Tanto carinho por mim Seu coração é assim Flor que desabrocha a cada manhã Fonte de amor que é sem fim Deus te fez assim pra cuidar de mim Quero crescer com você E a cada dia aprender Que o seu coração é assim Minha mãe Seu coração é assim Não sei porquê, mas é assim Parece que não tem mais fim Um oceano de afeto Quanto mais ama, mais tem amor Quanto mais serve, mais tem pra dar Tanto querer, tanto amor Tanto carinho por mim Seu coração é assim Seu coração é assim Minha mãe Seu coração é assim Seu coração é assim Pra cuidar de mim Pra cuidar de mim Quero crescer Quero crescer com você E a cada dia aprender Que o seu coração é assim 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 Minha mãe Te amo, mãe Seu coração é assim Seu coração é assim Não sei porquê, mas é assim Parece que não tem mais fim Um oceano de afeto Quanto mais ama, mais tem amor Quanto mais serve, mais tem pra dar Tanto querer, tanta emoção Tanto carinho por mim Seu coração é assim Seu coração é assim Flor que desabrocha a cada manhã Fonte de amor que é sem fim Deus te fez assim pra cuidar de mim Quero crescer com você E a cada dia aprender E a cada dia aprender Que o seu coração é assim Minha mãe Seu coração é assim Não sei porquê, não sei porquê, mas é assim Parece que não tem mais fim Um oceano de afeto Quanto mais ama, mais tem amor Quanto mais serve, mais tem pra dar Tanto querer, tanta emoção Tanto carinho por mim Seu coração é assim Seu coração é assim Seu coração é assim Minha mãe Seu coração é assim Porque desabrocha a cada manhã Porque desabrocha a cada manhã Seu coração é assim Seu coração é assim Seu coração é assim Seu coração é assim Minha mãe Não sei porquê, mas é assim Seu coração é assim Seu coração é assim Seu coração é assim Seu coração é assim Parece que não tem mais fim Um oceano de afeto Quanto mais ama, mais tem amor Quanto mais serve, mais tem pra dar Tanto querer, tanta emoção Tanto carinho por mim Seu coração é assim Seu coração é assim Flor que desabrocha a cada manhã Fonte de amor que é sem fim Deus te fez assim pra cuidar de mim Quero crescer com você E a cada dia aprender Que o seu coração é assim Que o seu coração é assim Minha mãe Seu coração é assim Não sei porquê, mas é assim Não sei porquê, mas é assim Parece que não tem mais fim Seu coração é assim Seu coração é assim É assim Minha mãe Seu coração é assim Porquê, mas é assim Porque desabrocha a cada manhã Fonte de amor Fonte de amor Seu coração é assim Minha mãe Minha mãe Te amo Te amo, mãe Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo